Eu sei, eu acho assim, é tanto enrolada que quando aparece, entendeu, não tem jeito. Agora ele tá querendo arremendar uma coisa que todo mundo já sabe que era a falsidade do PT, né. Então, agora, acho que é a tarde, né, pra ele querer conquistar o povo de novo, os eleitores dele. Porque ele escondeu muita coisa, né. Então, a minha opinião que fica é assim, eu acho assim, tem que sair e acabou, pronto. Pra mim, na época que o Lula foi presidente, pra mim foi dos melhores presidentes que já teve no país, né. Na época dos outros presidentes pra trás, a gente não conseguia nada. Hoje em dia a pessoa tá conseguindo mais as coisas do que na época dos outros presidentes, né. Se ele tentasse uma nova presidência, o senhor... Eu votaria nele. Seu voto é do Lula, então. Meu voto é do Lula. Eu acredito que o Lula, no começo, ele fez uma série de coisas boas. Mas, no percorrer, o PT começou a se afundar. É uma pouca vergonha o que estão fazendo. E o juiz Moro, ele só colocou... Quando ele grampeou o telefone, o Lula não era ministro. Então, ele fez tudo direitinho. Mas a situação está terrível. Olha, a minha opinião é assim. O país, todo mundo tá sabendo que tá muito ruim. Aí a gente fala, ai, o pessoal tá segurando dinheiro porque tá com medo de gastar, porque não sabe como vai ser o futuro. Mentira. As pessoas estão sem emprego, as pessoas estão desempregadas. Eu sou empresária, eu tenho buffet, mandei duas pessoas embora. A minha opinião é... É assim, eu não sei se vai dar certo o Lula ser o ministro da Casa Civil, mas é uma esperança que eu tenho. Eu vou colocar quem lá? O Tiririca? Não, eu quero colocar uma pessoa que realmente eu tenho esperança. Não sou PT, mas eu gosto do Lula. Por quê? Porque na minha situação de ser empresária, que quando eu comecei, agora na gestão dele, que foi 8 anos, eu melhorei muito. Melhorei bastante. Então, eu não sei se o Lula vai dar certo, se ele vai ser ministro da Casa Civil e vai levantar o país, mas eu tenho que ter uma esperança.